Fala Mati da Música, tudo bem com você? Eu e o canal Antídoto fizemos um vídeo em conjunto, lançados simultaneamente. Aqui vamos falar sobre referências do Brasil nos encartes da Legião. E no canal Antídoto faremos uma argumentação sobre as críticas mais recorrentes da banda. Ambos estão muito bons, então eu recomendo ver os dois. O link está aqui no card. Vamos dividir a lista em algumas curiosidades por álbum. Claro que se observarmos bem, tem várias referências ao Brasil. Mas as outras eu deixo pra você, legionário, colocar aqui nos comentários. Salve Gui. Legião é uma banda que sempre é meio complicado de falar, porque as pessoas que são fãs geralmente são muito fãs, e as pessoas que não gostam têm uma rejeição muito grande. Uma das críticas que aparece direto é dizer que o Legião Urbana é uma cópia das bandas inglesas e das bandas americanas daquela época. E de fato, a Legião tem muitas similaridades com bandas estrangeiras dessa época. Mas a Legião está longe de ser a única. O rock, o pop, o punk não são gêneros que nasceram no Brasil, então é lógico que uma banda desses gêneros vai ter influência de bandas de fora. Mas essa influência não acontece só no som. É claro que a música é o principal elemento da banda, mas não é o único. As fotos, as entrevistas, as roupas, as capas, os encartes, as artes, todas essas coisas compõem o que é a banda. E com a Legião não é diferente. Se na música eles pegavam elementos de bandas estrangeiras e traduziam para uma realidade brasileira, em todos esses outros elementos eles fazem a mesma coisa. Mas isso nem sempre acontece de maneiras muito óbvias. Às vezes acontece de maneiras mais discretas e às vezes até meio secretas. Eles colocavam algumas mensagens codificadas, colocavam algumas mensagens que precisavam ser interpretadas. A gente acha bem legal falar sobre isso, inclusive porque hoje em dia, muita gente escuta esses álbuns direto na internet por download ou streaming. E aí a pessoa não tem muito contato com a capa, com o encarte e esses outros detalhes que também são parte da obra. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como eles fizeram isso nos quatro primeiros discos da banda. Número 1. No primeiro disco da Legião temos logo na capa duas referências ao Brasil. A arquitetura do congresso em cima e embaixo o índio. Me pareceu uma metáfora a termos enterrado os verdadeiros donos das terras tupiniquins. O alto intitulado Legião Urbana, gravado em 84 e lançado em 85. A foto da banda na capa do disco é muito parecida com fotos de bandas estrangeiras. Se você pegar uma foto dos Smiths, por exemplo, vai ver que é o mesmo estilo de fotografia. Mas tem algumas diferenças que são muito importantes. A capa trazia em alto relevo um símbolo do Palácio do Planalto e o desenho de um índio. Em primeiro lugar isso mostra o tanto que a gravadora botava fé na Legião Urbana. Por quê? Esse tipo de impressão em alto relevo era uma impressão cara. Geralmente era só as bandas que já faziam muito sucesso que faziam com que a gravadora investisse um dinheiro para fazer um disco com uma capa assim diferenciada. Mas como a gravadora botava muita fé que o Legião ia fazer muito sucesso, já de primeira eles investiram essa grana para ter um produto gráfico de primeira linha. Então se a primeira coisa que salta aos olhos é uma foto bem no estilo das bandas inglesas, ao mesmo tempo a gente vai ver que os elementos do Brasil estão ali, de forma mais discreta, mas ao mesmo tempo muito reveladora. As outras duas fotos da banda que aparecem na contracapa e no encarte são fotos com exatamente o mesmo estilo de foto preto e branco que as bandas inglesas faziam, mas mostrando os membros da Legião cercados de plantas tropicais. Então se o som da banda era um som inspirado nessas bandas de fora, mas com elementos de brasilidade, as fotos são a mesma coisa, as mesmas técnicas e a mesma estética das bandas da Inglaterra, mas com elementos muito tropicais. Aí vai ter várias músicas que vão falar, às vezes de maneira mais discreta e às vezes de maneira mais explícita, sobre o Brasil. Uma música que eu destaco é Petróleo do Futuro. Na época se falava muito que a água era o petróleo do futuro, porque no futuro iria faltar água, e ela seria disputada da mesma forma como o petróleo. Como o Brasil tinha algumas das maiores reservas de água potável do mundo, se enfatizava muito a ideia de que esses recursos naturais fariam com que o Brasil no futuro se desenvolvesse muito. Mas a letra da música ironiza essa ideia. O refrão da música fala sobre como a ditadura matava as pessoas e escondia essas mortes. E termina dizendo, eu sou brasileiro errado, vivendo em separado, contando os vencidos em todos os lados. Outro detalhe curioso do encarte, é que nos agradecimentos do disco, Os dois primeiros nomes que aparecem são a Ana Maria Baiana e os Paralamas. A Ana Maria Baiana é uma das maiores jornalistas de música da história do Brasil. Agora, por que os Paralamas estão citados ali? Acontece que antes do Legião fazer sucesso, os Paralamas gravaram uma composição do Renato Russo, que era química, e isso chamou muito a atenção das gravadoras. Lembra que eu falei lá no começo que a gravadora estava investindo muito no Legião? Esse é um dos motivos. Número 2. No disco 2 da Legião, temos algumas letras que fazem total referência ao Brasil, como Índios, que eu já analisei aqui no canal, temos Metrópole, temos também a instrumental central do Brasil, todas elas falando sobre nosso Brasil. Se reparar, a maioria das músicas do disco 2 são feitas para retratar o Brasil. Inclusive, eu já analisei o álbum 2 completo aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, só clicar aqui no card. A gente vê aqui, coisas dos encartes que vão começar a aparecer em todos os outros discos da Legião. Se você for olhar lá nos créditos, está escrito Urbana Legio Omnia Vintit. Essa frase em latim significa Legião Urbana vence tudo. Também pela primeira vez, está escrito no final dos créditos as palavras Força Sempre. Essa frase vai aparecer em vários discos da Legião daí em diante. A única outra imagem que esse disco tem, além de uma foto da Legião, é uma foto de um casal olhando para a água no meio de um monte de plantas. Esse casal está de costas, a gente não consegue ver quem eles são. Uma curiosidade é que essa foto foi tirada pelo Ico Ouro Preto, que tocou com o Renato no aborto elétrico antes da Legião Urbana e é irmão do Dinho Ouro Preto, do capital inicial. E uma coisa legal que muita gente não sabe é que o Dado Villa-Lobos e o Dinho Ouro Preto foram criados juntos, foram criados quase como irmãos. O Dado já falou, inclusive em entrevista, que o Dinho é o melhor amigo dele, que eles são muito próximos e se falam todo dia. Quando eles eram crianças, eles eram vizinhos e a mãe do Dado casou com o pai do Dinho e do Ico Ouro Preto. Então, o Ico, além de estar na história da Legião, por ter tocado com o Renato antes da banda e por ter composto músicas que depois entraram no repertório da Legião, como por exemplo, Ainda É Cedo, ele também contribui com a única outra imagem que esse disco tem, além da foto da Legião. 3. No que país é este? É uma óbvia referência ao Brasil e podemos perceber que é o disco bem crítico ao nosso país. Esse disco é repleto de referências ao Brasil. O próprio título do disco é uma pergunta cuja resposta é Brasil. A maior parte das músicas desse disco não foi composta especificamente para o disco. Eram músicas que já existiam no repertório da Legião e ainda não tinham sido gravadas. O encarte desse disco além de trazer fotos deles em lugares icônicos de Brasília tem também textos bem grandes explicando cada uma das músicas. Quase todas elas tem já no nome alguma referência ao Brasil. Faroeste Caboclo, Conexão Amazônica, Angra dos Reis. A faixa título que abre o disco e que é uma pergunta cuja resposta é Brasil já começa falando nas favelas no Senado colocando os dois extremos opostos do Brasil. Tédio com um T bem grande para você começa dizendo moramos na cidade também o presidente e todos vão fingindo viver decentemente. Ou seja, também começa com uma descrição de Brasília. A última música mais do mesmo já começa dizendo ei menino branco o que é que você faz aqui subindo o morro para tentar se divertir? Se o disco começa perguntando que país é esse? O final da última letra diz e agora você quer um retrato do país mas queimaram o filme e enquanto isso na enfermaria todos os doentes estão cantando sucessos populares e todos os índios foram mortos. Na última página do encarte no finalzinho está lá a frase em maiúsculas Urbana Legio Omnia Vindit Legião Urbana vence tudo. O próximo álbum é o Quatro Estações. Esse disco não parece ter tantas referências ao Brasil e ele de fato não tem tanto quanto o anterior que praticamente todas as músicas eram diretamente sobre isso. Mas já no começo os dois primeiros versos da primeira música dizem parece cocaína mas é só tristeza talvez tua cidade. Por que falar da cidade aí no meio? Porque como é comum nas músicas do Legião os locais onde as músicas e as histórias acontecem vão ser muito importantes para a gente entender o que é que está acontecendo. E então várias outras músicas desse disco que não parecem fazer menção ao Brasil ou à história do Brasil quando você olha com atenção para os títulos dessas músicas já começa a ficar claro que sim essas músicas estão falando sobre o Brasil estão falando sobre brasileiros. Por exemplo 1965 Duas Tribos Essa música fala sobre a polarização na época da ditadura militar e sobre a tortura que o governo fazia na época da ditadura e termina repetindo várias vezes o Brasil é o país do futuro. 1965 foi o primeiro ano que o Brasil já começou estando na ditadura militar. Aí vem a música Monte Castelo para quem não sabe na segunda guerra mundial o Monte Castelo foi a grande conquista do exército brasileiro O Renato Russo vivia falando que ele detestava o fascista que ele detestava o fascismo e a maior vitória que o exército brasileiro teve contra os fascistas foi Monte Castelo Mesmo músicas como Meninos e Meninas em que o Renato está falando sobre a vida amorosa e sexual dele ele coloca sempre esse pessoal misturado com locais Acho que gosto de São Paulo gosto de São João gosto de São Francisco e São Sebastião São todos nomes de lugares do Brasil Eu lamento ter que terminar de uma forma meio triste mas esse disco ele também tem um texto é menor do que o descobrimento do Brasil mas é um texto muito importante nesse texto o Renato fala de onde ele tirou várias inspirações e vários trechos das letras claro que tem gente que acusa o Renato de roubar as frases de roubar os versos e isso é o que todo compositor faz nada nada vem do nada nada se cria tudo se transforma e o exercício de compor é um exercício de transformar pois bem esse texto ele fala de várias referências de onde eles tiraram de que livros eles tiraram as coisas e no final desse texto ao invés de terminar com a frase urbana legio omnia vintit legião urbana vence tudo ele termina com outra frase em latim o que o meu pouco conhecimento de latim permite além dessa pronúncia horrível que vocês acabaram de ouvir é entender mais ou menos o que essas frases significam traduzindo fica mais ou menos senhor tem piedade cristo tem piedade jesus que tira os pecados do mundo dê a eles o descanso essas palavras geralmente são usadas em requiens requiens são músicas feitas para as missas fúnebres de pessoas que morreram aqui pela primeira vez fora das letras das músicas vai ter referências à morte logo antes dessa frase o encarte diz assim alguns erros são propositais outros não mas eu acho que o latim deles não está bem correto porque tem algumas palavras nessa frase que estão escritas diferente do que costuma aparecer nas letras dos requiens então isso talvez seja de propósito e talvez não é bom lembrar que um dos discos mais importantes da história da música brasileira o disco tropicalia ou panes et circenses tem o seu nome em latim e com um erro panes et circenses está grafado errado na capa do disco o encarte do quatro estações é cheio dos mistérios talvez talvez esse seja só um erro talvez não mas como o próprio Renato canta em uma música do próprio quatro estações eu canto em português errado acho que o imperfeito não participa do passado troco as pessoas troco os pronomes o Gui me fez uma proposta e eu aceitei que se esse vídeo chegar a 10 mil likes a gente faz uma parte 2 com os outros álbuns que ficaram faltando então se você gostou deixa aí o seu comentário sua curtida que quem sabe saia uma parte 2 doce Vamos lá.